E aí galerinha, vamos tentar aqui, subir essa rank aqui, que é a... Cadê ela? Sim, o ponto de captura. Estamos chegando no rank Marechal. Bom, vamos tentar aqui. Acho que só falta essa batalha aqui pra ver se a gente chega. Vamos começar a ver aqui esse canal de Eternal Sword. E depois aqui vou começar a ensinar uns tutorialzinhos que eu aprendi. Mas esse vídeo vai ser específico só pra esse rank aqui. Não sei se vai dar bugada, porque às vezes buga pra caramba. O game aqui, né? Nesse mod 3, isso é estranho. Não tem um problema. Não tem um problema. E aí E aí Olha isso. rsr que buga porra você ta tentando focar um cara porra não sei se eu estou infindando oi 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 se focar aqui oi Ah não, veio do túnel, agora isso vai ficar bem. Cuidado. Acho que daqui pra frente vai ficar melhor o túnel. Vai ficar melhor o túnel. Derrubamos. Não sei se vai subir a pontuação ou perder mais outra partida. Vixe Maria, dois pontos. Tentar mais uma partida pra ver se dessa vez vai. Só faltar... Três pontos ali. Mesmo perdendo não dá pra não conseguir subir aí esse ranking. A gente vai jogar aqui, né? Novamente ou senão... Vai jogar um cara de full donations aí. Esses caras tudo cheio dos diamantes, velho. Começando a defesa. Não, não, rapaz. Vai correr pra mim. Não, não, não. Vai correr pra mim. Não, rapaz. Eu quero botar pra cima. Aqui é o outro pra cima. Brincando de velocidade. Um, dois, dois. o terminal está muito forte porra não ela veio, ela é a polir ela veio a polir ela veio ao alto ela veio ao alto ela foi Azevedu O servidor tá bugado demais, por mais dá pra ir, vai ter eles arrumar isso, acho que de repente virar não, olê, olê, perdemos, teve como não, o lag também tá fuga aí, mas acho que a gente conseguiu, aí ó, batemos o almoçamento aí, chega no Marechal, e é isso aí galera, devagarzinho, consegue subir os ranks, que a meta aqui é conseguir essa premiação que tem aqui ó, que dá um aumentozinho de CP bacana pra vocês, essa aqui ó, peguei o Marechal, agora a próxima aqui, gravando o vídeo, chegando no Marechal também, só que o Marechal que vai ganhar essas paradinhas aqui ó, que aumenta o CP, e essa bordinha aqui também, que aumenta o CP também, acho que aumenta mais do que eu tenho aqui, é isso aí galera, depois vou gravar um novo vídeo aí, fazendo tutorial, ensinando sobre algumas coisas a mais aqui, pra ver umas adicionais do jogo, sobre ciclo e etc, valeu, se inscreve no canal e tamo junto.